Vários bailos na norte e vários copão na mão Gritaram tudo três balas no flor de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encalando, já segui cumprimentando Que nada pode deixar pra depois E os manual de quebra fizeram o cigarro dois Pelo menos eu tentei, faz a roupa aqui também Devo nada pra ninguém, devo nada pra ninguém DJ tá no beat, tá tocando as burras Foi gente de quebra, tá pra vela lá Eu pulei vila lá, os caras não derramar Minha vida, minha mãe esperando em casa Com comida pronta na mesa Querida, querida Eu prometo pra vida, no crime eu nunca vou voltar Foi gente de quebra, tá pra vela lá Eu pulei vila lá, os caras não derramar Minha vida, minha mãe esperando em casa Com comida pronta na mesa Querida, querida Eu prometo pra vida, no crime eu nunca vou voltar Gira a pistola da cintura Gira a pistola da cintura Joga pro rock da mão Bala, balança Bala, balança DJ ItalumbiT Tato que nas puras 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 Tato que nas puras